A formação foi na porta do comando de policiamento da capital. Mais de 150 policiais, cerca de 50 viaturas, apoio de Rotam, Giro, Choque e Graer. Os comboios saíram no início da tarde. Logo as viaturas se espalharam por diversas regiões da capital. O helicóptero do Graer também participou da ação. É a Operação Muralha. A polícia militar, através do comando de policiamento da capital, através do comando de missões especiais, está deflagrando na tarde de hoje a Operação Muralha, que vai permanecer aí no terreno na sexta-feira, sábado e domingo, de forma a reduzir todos os índices de criminalidade. E nesse momento, nossa equipe de reportagem vai acompanhar um patrulhamento de Rotam. A equipe já está aqui, aqui na região noroeste da capital, dentro da Operação Muralha. Nós vamos acompanhar o patrulhamento e levar para vocês todos os detalhes desta operação. Olha só, momento em que a viatura para, os policiais descem do carro. Nós vamos fazer o acompanhamento agora. O policial pede que o rapaz saia da loja, dentro do procedimento padrão, os dois, inclusive um ainda estava com o capacete na cabeça, não tinha retirado o capacete para entrar no estabelecimento. Procedimento operacional padrão, desenvolvido agora pela equipe de Rotam. Enquanto os três policiais fazem a vistoria pessoal nos dois rapazes que ali estavam, o outro, Juscelino Noleto vai mostrar para vocês, faz a guarda da viatura, aqui desse lado da rua. Tudo dentro do procedimento operacional padrão e você acompanha agora, com exclusividade, aqui na tela do Cidade Alerta. A gente vê que não é um patrulhamento onde a polícia segue ali de qualquer forma. É atenção o tempo todo. Olha só, Juscelino vai mostrar para você. O guarda da viatura é o tempo todo atento no que está acontecendo. Nesse momento os policiais já liberaram os dois jovens, não tinha nenhum problema. Mas a gente consegue acompanhar e perceber a forma que é feito? Em todo momento a atenção é total. A qualquer sinal a polícia tem que parar e fazer aquela abordagem. Nós vamos seguir agora, inclusive, vamos para o carro, porque a gente vai seguir, continuar seguindo o patrulhamento. Vem comigo! A gente está acompanhando com uma certa distância de segurança, porque a forma que a Rotam faz, eles o tempo todo vão fazendo esse perímetro de visualização. E se tem uma ponta de desconfiança, eles diminuem a velocidade para a qualquer momento ter que fazer uma abordagem relâmpago, digamos assim. Por isso que a gente toma mais distância da viatura, porque se eles precisarem, a gente nunca sabe. Muitas vezes o bandido escolhe entrar em confronto com a polícia e por isso é importante nós estarmos a essa distância de segurança. Porque o policiamento de Rotam é dessa forma. O policial sai de casa, mas ele não sabe o que ele vai encontrar na rua. E muitas vezes ele encontra o ambiente hostil, a atitude hostil do outro lado. A operação deve se repetir mais vezes. Pode ter certeza que a nossa instituição, a Polícia Militar, vai se dedicar, e já se dedica, né? 24 horas por dia, dos 365 dias do ano, em defesa do cidadão goiano. E principalmente hoje, nessa operação, do cidadão goianiense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.